Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Estê Paixão, para quem não me conhece, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E esse vídeo é vlog, né? O vlog é onde eu mostro aqui a rotina das minhas produções aqui do trabalho, onde eu mostro algumas dicas, o que é que eu uso dos materiais, né? Então, tem muita coisa legal dentro do vlog. E nesse vlog eu vou deixar também no finalzinho uma mensagem para vocês, que é um dos trechinhos das lives que eu faço com os alunos do meu curso lá, do Criando Compaixão, que nesse momento está vagas fechadas, mas se preparem que provavelmente a gente vai abrir a última turma do ano em outubro. Então, quem está aí aguardando para entrar no meu curso completo, que é do básico ao avançado, próximo mês eu trago novidades para vocês, eu ainda não tenho a data certa, mas em outubro, lá pela metadezinha de outubro, provavelmente eu vá trazer aí nova turma, vou abrir nova turma, tá? E aí vai ser por tempo limitado também, porque vai ser a última desse ano e eu vou focar aí em acompanhar a turma. O meu curso completo, ele realmente, assim, é bem, bem cheio de técnicas, bem cheio de informação, para que todo mundo consiga aprender o dado basiquinho até a parte mais avançada. Então, a gente trabalha desde os apliques, né? Até a parte de peças maiores, no meu estilo, no meu estilo fofinho, que vocês conhecem aqui dentro do canal, com essa didática fácil, das dicas muito legais, mas acima de tudo eu ensino vocês as técnicas básicas do biscuit, para que você possa desenvolver os seus próprios trabalhos, para que você possa andar com as suas pernas, né? E não depender só de uma aula ali, seguindo a referência, seguindo um passo a passo. Não, passo a passo aqui a gente tem muito no canal, né? Vlogs a gente tem aqui no canal, mas no curso a gente foca nas técnicas e também tirar dúvida dos alunos, ter uns momentos com eles. Então, tá sendo bem bacana, a gente tá com turma em andamento nesse momento, por isso, quem tá aguardando para entrar na próxima turma, fica ligadinho que mês que vem eu trago novidade para vocês, tá? Se vocês quiserem, vocês podem até se inscrever também no link que tá aqui, lá na comunidade do meu Instagram, aí abaixo eu vou deixar para vocês o link da comunidade, no meu Instagram, no caso, para que vocês entrem na comunidade. Assim que vocês entram no meu Instagram, tem lá, comunidade Olinhas da Paixão. Lá é o grupo geral, assim, aberto, onde vocês podem saber de tudo em primeira mão. Então, como eu fico mais pelo Instagram, eu aviso primeiro lá, depois é que eu venho trazendo por aqui. Então, para você não perder a chance, entra lá também. E aí, gente, eu vou compartilhar com vocês aqui no finalzinho um trechinho de uma das lives que eu fiz com eles lá, né? No grupo fechado. Eu sempre começo as lives com uma palavra de motivação, de incentivo, de reflexão também, né? E sempre voltado como eu sempre fazia aqui no canal, na questão também devocional. Então, se você gosta, né, desse tipo de reflexão, você vai ser muito abençoada aqui no final desse vlog. Mas assiste tudinho aí, que eu tenho certeza que você vai amar as dicas também. É trabalhoso, porque tem muitos detalhezinhos pequenos, né? Mas a base dos bichinhos é super tranquila de fazer. Eu usei alguns moldes, como sempre eu uso na minha produção, mas se você não tem molde, aqui no canal também já ensinei aqueles formatinhos de corpinho, né? Manual, já ensinei cabecinhas, então, aproveita aí. E quem é do meu curso, com certeza vai desenrolar tranquilamente, porque lá dentro do curso tem outras técnicas, né? Então, é isso, tá bom? Um beijo pra vocês, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui depois que você assistiu. E também, gente, eu peço, se você não é inscrito do canal, se inscreve. A gente tá quase chegando em 200 mil inscritos. Se a gente chegar nesses 200 mil inscritos até o final do ano, gente, eu vou trazer uma mega aula pra vocês, uma super aula pra vocês. Então, entrem aí e se inscrevam. Compartilha esse canal pra todo mundo, pra gente bater essa meta aí de 200 mil inscritos no canal. E, final do ano, eu trago uma peça, assim, bem linda pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Uma peça muito especial, totalmente manual, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus e até. Bora lá assistir. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos de vlog, já começando aqui nos tingimentos da massa, né? Vou mostrar esse vlog também, vários processos pra vocês, várias etapazinhas dessa produção circo rosa, que não é um tema que eu gosto tanto, assim, de fazer, mas que ele aparece vez ou outra, né? Já fazia muito tempo, na verdade, que eu não pegava esse tema, mas é porque eu sou mais focada em personagens, gente. Não é que eu não gosto de fazer, né? Gosto de fazer tudo que é fofinho, mas tem alguns temas que eu não sou muito fã, assim, então eu gosto mais de personagens mesmo. Mas aí veio pra mim, né, o tema do circo rosa e eu decidi aqui compartilhar com vocês, então, esse tema. Então, vamos lá. Separei as cores, já, das massinhas da Inky Way, quero mostrar pra vocês, tá bom? E aí eu vou dizer o que que eu usei, o que que eu misturei. Pros tons ficarem assim clarinhos, só joguei bastante branco nas cores tradicionais, por exemplo, aqui é o cinza normal, que é o preto branco, bastante cinza. Esse outro aqui eu fiz um pouquinho diferente, tá vendo, ó? Ele seria o azul lunar da Inky Way, com bastante branco. Então, pra, como eu não tinha um azul lunar aqui, o que que eu fiz? Eu misturei o cinza com um pouquinho de azul, tá? E aí ele ficou assim, bastante branco. Você vê a diferença dos cinzas aqui, ó. Um vai ser pro elefantinho, o outro pra foca. E aí, aqui é o, a metista da Inky Way, com bastante branco, puro. Aqui é o marrom terra, com bastante branco também, pra ele ficar assim, bem clarinho, tá? Eu vou já pegar ali o tom das massas que já estão um pouco secas, pra vocês verem a diferença. O rosa, rosa, rosa com bastante branco, e o rosa com um pouquinho do rosa escuro e bastante branco também, pra fazer dois tons de rosa aqui. Essa misturinha, que é do leãozinho, é que ela é um pouquinho mais mista. Eu misturei um pouquinho do siena com o pêssego bebê e bastante branco, tá? Então, siena e pêssego bebê, ficou essa corzinha assim, meio areia, meio marfim, não dá pra entender direito, né? E aí, dessa aqui, eu coloquei um pouquinho mais de branco também, pra facilitar o processo delas. Então, aqui, ó, quando secar, não vai mudar tanto, tá vendo? Eu já tenho um aqui que tá um pouquinho seca, nem vai mudar tanto. Aqui, também, ó, vai escurecer um pouquinho mais, né? Que essa aqui é a cor do macaquinho, bem suave. Ainda vai escurecer aí, num tiquinho só. Aí, aqui, o cinza. Aqui, o ametista, né, que é o lilázinho que ficou. Aqui, ó, o azul... Azul, não, o cinza lunar, que no caso é a misturinha que eu fiz, ó, vai ficar um cinza bem clarinho, também não vai escurecer muito. E os rosas que eu usei aqui, também, vão ainda escurecer um pouquinho. E aí, eu vou ver qual que eu vou usar. Eu acho que eu vou usar só esse mesmo, tá? E o branco mesmo, pra fazer o coelhinho e tal. Vou tirar da mesa aqui e vou pra parte dos olhinhos e dos moldes que a gente vai usar nessa produção, tá? Lembrando que, pra gente saber a quantidade de massa que a gente tem que tingir, a gente sempre tem que fazer uma amostra da peça antes. Então, o que que eu fiz? Eu usei as cavidades do molde, coloquei a massinha lá, do molde que eu vou usar, pesei quanto que deu naquela massa, né, pra fazer um bonequinho inteiro. E aí, a partir daquilo, eu multipliquei pela quantidade de peças que eu tenho que fazer. Aí, eu sei quantos quilos de massa eu tenho que tingir, mais ou menos, pra cada cor, né? Pra quantidade de peças que eu preciso. Então, agora, bora continuar. Vou mostrar pra vocês a amostra que eu fiz, né, logo de início, pra eu me saber quantos quilos de massa eu ia ter que pesar, como eu falei pra vocês. E também, pra cliente ter uma noção, né? Porque esse tema, gente, faz muito tempo que eu não faço. Então, eu tenho essa amostrinha que eu tinha feito, já pra eu me saber, mais ou menos, o que que eu ia usar de material. Fiz a amostra, inclusive, com a cartolinha de EVA, o lacinho de EVA, né, também. E a amostra foi inspirada numa imagem que a própria cliente me mandou. Porém, quando ela me manda uma imagem de outro artesão, alguma coisa do tipo assim, na maioria das vezes, eu falo pra ela procurar a própria artesã. Por quê? Quando tem o nome da artesã lá, se ela gostou daquela imagem, eu mando ela procurar aquela pessoa. Se ela não tem ali o nome da artesã, que foi esse caso, né, eu faço a minha amostra, eu mostro pra cliente ali o meu estilo. Quando eu não tenho a amostra no tema, né, geralmente eu mostro outros temas que eu já tenho pra ela conhecer a minha modelagem e falo pra ela que eu não copio, que eu não faço igual, que nenhum artesão faz igual. Por mais que ele use as mesmas cores, os mesmos temas, não vai sair igual. E daí, eu deixo a cliente ciente de que eu vou fazer do meu jeitinho, da minha maneira, né? Posso inspirar nas cores da cartela que ela pediu, que é a cartela de cores Candy, né, bem suave mesmo, que ela me mandou. E com base nisso, a gente vai criando e vai fazendo alguma coisa dentro do nosso próprio estilo. Então, a gente tem que ter sempre essa segurança. Eu tô falando agora pra quem é iniciante, porque isso sempre acontece e vai acontecer até mesmo quando você já estiver no auge, quando você já estiver com o seu nome firmado, vai aparecer clientes pra você que vão mandar fotos de outros artesãos. E tá tudo bem. O que não pode acontecer é você dizer que faz igual, tá? Isso você nunca vai conseguir fazer e se você fizer isso, você tá realmente aí criando um problema pra você. Então, não façam isso. Procurem fazer as próprias amostras de vocês. Não usem as fotos dos artesãos pra vender. Não é certo, tá, gente? Então, se você tá aqui, você é iniciante, você nunca me falaram isso, já tô dizendo aqui novamente, eu sempre falo isso pras minhas alunas, que elas têm que fazer as amostras delas, pra o cliente conhecer a modelagem delas. E as fotos que elas estão postando têm que ser delas, porque senão você vai tá enganando o seu cliente, tá? E isso vai ser totalmente errado, vai vir muito problema pra você. Gente, sem brincadeira, eu já cansei de pegar pessoas, clientes que vêm pra mim e falam assim Por favor, me socorre, porque eu encomendei do fulano de tal e ele disse que fazia igual e eu recebi isso aqui que não tem nada a ver. Porque a função do cliente também é pesquisar direitinho, ver as referências, procurar saber se aquela foto é realmente da pessoa ou não é, né? Acompanhe o Instagram, segue o Instagram pra ver se aquela pessoa que tá ali postando realmente ela aparece, se ela não aparece, se é ela, se não é. Então, tem maneiras da gente descobrir se, de fato, aquela peça é da pessoa ou não. Mas, infelizmente, às vezes, quando a pessoa procura, né, valores mais baixos, ela acaba pecando nesse sentido. Então, o cliente acaba saindo enganado, né? Então, o barato acaba saindo caro, né? Então, é isso. Fica-se alerta pra você já dentro desse vlog aqui, nunca usem foto de ninguém, não façam igual de ninguém. Pode seguir a referência, pode seguir o tema? Claro, gente, porque é livre, todo mundo tem a capacidade de fazer qualquer tema, né? Só que tenta dar o seu toque pessoal, sempre tenta fazer do seu jeitinho, um pouquinho diferente, que com certeza você vai agradar mais clientes. Então, o que eu sempre falo e vou continuar repetindo, batendo na tecla, tentem criar as suas próprias peças, tá? Tentem dar o seu toque pessoal em tudo, porque você vai se destacar fazendo isso, tá bom? E você vai ter ali uma segurança pra você e pro seu cliente de que o seu cliente sabia que tava comprando exatamente de você e não uma imagem que ele viu por aí e depois ele se frustrou, tá bom? Então, expliquem sempre isso pro cliente que vocês não fazem igual a modelagem que vocês estão vendo ali o cliente te mostrar, que vocês têm o seu próprio estilo de trabalho. Então, eu fiz a minha. E aí, agora, eu vou mostrar os moldes pra vocês. Antes de mostrar os moldes, eu quero mostrar o olhinho. O olhinho que eu tô usando é esse aqui da minha coleção, ó. É o EP19, tamanho P. Olha, gente, ele ficou muito fofinho, né? Muito bonitinho mesmo. Então, eu tô usando aqui, ó. Esse aqui. E vou usar também um de olhinho fechado da minha coleção, que é esse aqui. Que é o EP026. Esse aqui eu vou usar na foca. E eu acho que vai ficar bem engraçadinho, bem lindinho, tá? Em vez de eu pintar o olhinho como o da referência que eu vi, eu vou colocar o olhinho resinado e vou fazer do meu jeitinho. Daí, a gente vai usar aqui o seguinte. Pra esse modelinho que eu fiz, eu usei um molde de corpinho sentado do Pierre, né? Que ele é bem fofinho, já vem com as patinhas na frente. Mas não são todos os personagens, não são todos os animaizinhos que eu vou fazer desse jeito. Poderia fazer, ficaria tudo igualzinho, né? Tudo de um jeito só. Mas eu não vou fazer assim. Vou fazer o elefante dessa maneira. Deixa eu ver aqui quais são os outros bichinhos. O elefante, o leão, a foca, o macaquinho e o coelho, né? Então, o elefante e o leão eu vou usar esse daqui, que já sai com a patinha na frente. Pro macaquinho, eu vou usar esse aqui, que não tem o bracinho na frente. E aí, eu vou adaptar, colocando os bracinhos pra cima, pra tá segurando as bolinhas e tal. E a cabecinha, eu vou usar a cabecinha P da coleção da minha amiga Van, tá bom? Então, eu vou usar esse aqui, que eu acho essa cabecinha linda. Combina muito com esses dois corpinhos, muito, muito bem, tá? Esses dois corpinhos aqui são o tamanho maiorzinho do kit. Gente, vem um kit com dois desse aqui e um kit com dois desse aqui, lá no site da Simone. É o maior do kit, tá? Então, é o maiorzinho. Aí, tem também o maldizinho do Hugo, que é de foca, que vai ajudar bastante. Já vem marcadinho o rostinho aqui, ó. Já dá pra montar a foquinha bem direitinho. E ele vem com uma cartolinha, acho muito fofinha a cartolinha que vem aqui. E eu não vou usar a cartola, provavelmente, mas eu vou usar a foca, tá? E quero mostrar pra vocês esse outro, que é uma opção também. Caso vocês não tenham nenhum desses aqui, esse aqui já é completo, que é o do Hugo, tá? Então, é o bicharada do Hugo. Ele já vem com cabeção e um corpinho, só que é totalmente diferente a modelagem desses. Então, é por isso que eu falo, vai muito do gosto da pessoa, do seu estilo que você gosta de modelar, né? Que você se identifica, e aí você vai dar o seu toque pessoal. Essa cabeça, ó, é maior zona do que essa aqui. Então, esse boneco aqui fica bem maior do que esse que eu fiz. Esse é um padrão que eu uso pra lembrancinhas, de caixinhas de 5 cm, 6 até 7. Mais ou menos dá pra usar esse daqui, fica bem bacana. Então, eu uso ele, tá? Então, por isso que eu tô usando essa cabeça com esses corpinhos, pra ficar um pouquinho menor. Agora, os detalhes daqui eu vou usar muito, gente. Porque esse molde do bicharada do Hugo tem todos os acessórios, ó. O rabinho que eu vou usar no leão, tem aqui o focinho que eu vou usar no leão, né? Tem a tromba do elefante, tem as orelhinhas que dá pra usar pro coelhinho, né? Aqui, ó. Então, gente, ele é muito bacana esse molde. Tem vários detalhes. Tem os bracinhos que eu vou usar pro macaquinho, que combina com esse corpinho, tá? Então, dá pra fazer várias adaptações aqui, vários bichinhos e tudo. Tem a parte da juba, mas a juba eu não vou usar daqui, eu vou fazer do meu estilo mesmo. E aí, a gente vai fazendo essas adaptações. Lembrando sempre que o molde não faz o trabalho sozinho, né? Não é só tirar a cavidade do molde. Você tem que saber modelar, pelo menos o básico aí no biscuit, tá bom? Pra você mexer com o molde e saber dar aquele toque carinhoso ali nas suas peças, pra ela ficar perfeitinha, sem nenhuma marcação reta, né? Você deixar tudo arredondado, tudo perfeitinho, tá bom? Então, vamos lá pro nosso vlog. Algumas partes eu sempre dou ali aquela corridinha, porque é um vlog, não é passo a passo, tá bom? Mas tem muitas dicas sempre. Então, bora lá começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu vou pros leõezinhos, leõezinhos. Tchau, tchau. 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 faz a cabeça, bolinha, coxinha, alonga, faz o corpo. Acabou, né? Bota os detalhezinhos e tá feito. Tá bom? E vamos que vamos. E deixa eu mostrar pra vocês, então, como que tá começando aqui a produção, né? No primeiro dia eu fiz as focas e as bolinhas, cobri aquelas bolinhas maiores ali que vão ficar nas macaquinhas. No segundo dia eu vim pra parte dos leõezinhos, né? Já tô aqui, deixei o corpinho já pronto. Esse aqui é bem tranquilo de fazer, né, gente? Porque já sai com as perninhas na frente e tudo. Só que o macaquinho não, o macaquinho deu mais trabalho, porque ele vai ficar numa bola. Eu tive que dividir a corzinha da roupa no molde, né? E dar uns jeitinhos nele. Eu tive que fazer os bracinhos separados, então, ele foi mais trabalhoso. Tá sendo mais trabalhoso. Mas vai ficar a coisa mais fofinha. Isso aqui vai vir uma saia aqui e vai ficar a coisa mais fofinha, gente. Quando tiver tudo finalizado, vocês vão ver. Então, até essa etapa aqui, né, eu consegui dar uma bela adiantada já pra mostrar pra vocês. Não consegui gravar, porque eu tô correndo contra o tempo. Dessa vez não vai ter tanta, tanta, tanta coisa nesse vlog, mas mesmo assim, fica que vai ter dicas bastante legais, tá? Então, eu vou colocar pra vocês a dicasinha da bola, que eu compartilhei. Inclusive, agora, gente, tô no TikTok, Esther Paixão Biscuit, lá no TikTok, tá bom? Pra que vocês possam acompanhar também as diquinhas por lá. Demorei a chegar naquela plataforma. Não gostava daquela plataforma. Mas eu vou falar pra verdade. Eu não gosto muito, não. Mas, por pura insistência aí, de muitas coisas, tô por lá também. Eu acho que é um canal bacana pra quem já tá por lá acompanhar também as nossas diquinhas, tá? Então, o TikTok tá aqui pra vocês verem. Oficialmente, Esther Paixão Biscuit. E aí, gente, ó, eu deixei dois dias secando todas elas aqui. Agora, eu vou começar a furar pra colocar a bolinha, né? E encaixar no pescocinho. Então, elas já estão sequinhas, ó. Mas eu ainda consigo, com o furadorzinho, furar aqui. Daí, eu vou encaixar o arame. Cadê meu alicate? Vou encaixar o arame. Vou colocar um pinguinho só de cola aqui no arame, ó. E onde encaixa, né, o pescocinho. E venho colocando. E aí, pressiono um pouquinho pra segurar, né? Pra ficar bem certinho aqui. Pode ser cola branca também, tá? Ó. E aí, ficou assim. Agora, eu venho no nariz. Pontinho do nariz. É bom que vocês já furem um pouquinho mais molinho, tá, gente? Porque aqui eu acabei esquecendo mesmo. E aí, eu vou passar a cola só na bordinha, não é dentro da bola de isopor, tá? Só que na... E sem excesso, pra não manchar. E aí, cola bem... Pra ela encaixar. Se for uma foca que você não vai colocar a fita aqui, você tem que fazer esse acabamento bem certinho, tá vendo? Ó, você vê que eu encaixei bem ali, ó. E não tem nada aparecendo do palito, do arame, nada, ó. Ficou bem presinha, tá bom? Aí, você pode colocar só uma golinha aqui, pra dar um acabamento. Mas, no caso dessa aqui, vai ter as fitas, né? Então, vai cobrir melhor ainda. Aqui. E aí, a bolinha já ficou certinha. Ela ficou em pazinha. E eu vou fazer isso em todas. Pra continuar. Aqui faltou bolas. Eu vou fazer mais bolas também. Porque eu acabei fazendo mais do que a cliente pediu. Porque esse tema, né, eu sei que vai depois aparecer gente pedindo e eu já vou ter pronto. E aí, gente, na primeira amostra, eu já fui vendo o que que eu ia precisar, né? Olha o tanto de coisa que vai nessa peça. Como eu disse, é a primeira vez que eu faço esse tema dessa maneira. E eu achei bem trabalhosinho, viu? Então, tem que alinhavar todas as saias, né? Tem que juntar as bolinhas, né? Inclusive, essa daqui, eu fiz uma opção sem o arco. Tem que fazer a cartolinha também de EVA, que leva mó tempo. Então, é um trabalhinho bem demoradinho, tá? Ainda nem pintei aqui, ó. Então, tem muita coisa. Então, eu vou continuar a fazer os corpinhos hoje. Ali, já deixei secar mais ou menos dois dias. Aí, eu vou colocar o arame e encaixar a cabeça depois com a juba. Ali, já tá tudo pronto também. Eu tenho que furar pra colocar o arame. E... Vamos fazer os elefantes e os outros por aqui. Eu tô aqui trabalhando no tema circo. Decidi gravar essa dica pra vocês. Não é uma dica exclusivamente minha de fazer a cartolinha. Porque muita gente já usa, tá? As meninas aí que trabalham com esse tema. Usam bastante, fazem bastante. E algumas referências que eu posso citar aqui pra vocês. É a Evelyn Faria e a carteira, né? Que sempre fazem com muito brilho o circo delas. Então, eu já tinha visto elas ensinando as cartolinhas. Só que eu quis trazer pra vocês a mesma dica com uma adaptação minha, tá? No geral, a maioria das meninas usam cortadores pra marcar o tamanho que querem, né? Da aba da cartola, enfim. E depois elas cortam com a tesoura. Cada círculo desse, né? Desde a primeira vez que eu vi, me deu assim logo na telha de usar os furadores que eu tinha aqui em casa. Por quê? Os furadores, pra EVA, pra scrap, né? Eles são muito ágeis pra gente. Eu já usava, na verdade, no biscuit. Já tinha dado essa dica aqui pra vocês. Que eu abro a massa bem fininha de biscuit e deixo ela secar, né? Dá uma ressecadinha sem ficar muito dura. Daí eu vou e corto vários lacinhos ou floquinhos de neve. Eu uso bastante nas minhas produções. Quando eu quero fazer assim, quantidade, coisinhas pequenas. Então os furadores ajudam bastante. Eles não são tão baratos. Esses que são maiores, principalmente, eles não são tão baratos. Mas é aquela ferramenta que também você vai usar várias vezes e vai te facilitar uma vida. Porque você, em vez de ficar cortando círculo a círculo na tesoura, você vai ali, ó, rapidinho, tá? Então essa dica agregada que eu queria trazer com a dica que já existia da cartolinha. Então eu tô usando aqui... Tem alguns que não passam o EVA, tá? Por exemplo, esse aqui, dessa marca aqui, ó, ele só passa papel, tá bom? Então quando você for comprar, você tem que prestar atenção se ele vai atravessar aqui, ó, o EVA. Esse aqui não atravessa, tá vendo? Já esse aqui, ele atravessa super bem porque ele é próprio pra EVA. Então esse aqui é da Make Mais, tá vendo? Então eu vou cortar aqui um pra você ver. Esse aqui, ó, ele é bem grandão. Esse aqui dá pra fazer uma cartola mais ou menos aí, ó, de 4 centímetros. Dá pra fazer tags, né? Dá pra fazer um monte de coisa. Só que como eu preciso fazer uma cartolinha bem pequenininha, bem pequenininha assim, ó, tá vendo? Eu tô usando esse aqui, que ele é de babado, mas ele fica um babado bem discreto, ó. E a gente nem percebe tanto. Então eu vou usar esse daqui. Eu não sei qual é a marca desse, mas quando você for comprar, procura por cortador de EVA. Porque aí ele vai, né, pegar aqui bem certinho no espaço. Então eu tô usando EVA fininho, tradicional, e com glitter, né? Então eu venho aqui, ó. Gente, praticidade, né? Aqui, sem tamanho. Sem tamanho, né? Então eu venho aqui, ó. E vou cortando. E aí eu corto quantos eu preciso, tá bom? O que sobra, às vezes, de pedacinho aqui, você pode também usar pra fazer lacinhos, né? Então dependendo do espacinho que sobrar aí, você pode fazer lacinhos. E aí você vai aproveitando o máximo do seu EVA, tá? E, gente, ó. Eu cortei um monte de círculos, eu não tinha nem terminado de cortar o primeiro se fosse na tesoura, né? Então agiliza demais. Aí, claro, na parte da tira que a gente vai usar na cartolinha, aí você vai ter que fazer com a tesoura mesmo. Você vai pegar aí uma tirinha. Deixa eu ver aqui o tamanho que eu vou usar pra essa, porque essa aqui é bem pequena. Bem pequena mesmo, tá? Ela vai ficar bem estreitinha aqui na hora de colar. E aí, ó, a gente vai cortar aí cerca de uns três centímetros, um pouquinho, pra fazer a cartolinha, tá? Por um centímetro, mais ou menos, na espessura aqui, ó. Um ponto dois, alguma coisa assim. Pra colar, você pode usar cola quente, tá? Pistola de cola quente. Ou a cola instantânea, ou a cola de silicone. A diferença vai ser a rapidez da colagem, tá? Então, por exemplo, a cola quente, você passou ali, grudou, acabou. Já tá no ponto, né? Olha só, gente, tanto brilho por aqui. Pensa num dia todinho pra fazer um monte de cartola e lacinho e tudo mais, gente. Mas deu certo, né? Ficou bem fofinhas mesmo. A parte de trás, às vezes, nesse EVA aqui, no rosa, eu percebi que ele solta um pouquinho. Então, alguns eu vou deixar pra lá e não vou usar. Vou deixar os mais bonitinhos. Já esse outro aqui, gente, ele ficou perfeito. A qualidade do EVA também é muito importante. Então, esse daqui eu comprei na loja americana, num pacotinho que tinha só uns recortes, né? De EVA. Já esse aqui, o Eduardo comprou pra minha folha numa papelaria mesmo. E provavelmente, esse aqui é o da Make Mais. Ele é lindíssimo. Ele é mais clarinho. E ele é bem durinho, sabe? Esse aqui, quando a cola pega nele, ele solta o rosa. Mas esse aqui não. Esse aqui não solta de jeito nenhum. Quer ver? Deixa eu pegar aqui um pra vocês verem. E ele vai saindo aqui na minha mão, o rosa. Às vezes, sai um pouquinho. Se pega a cola, ele sai. Já o rosa claro também, ele é ótimo. Só que no caso do dela, não dava pra ser tudo muito clarinho. Porque os personagens, né? Os animaizinhos já eram clarinhos. Então, eu tinha que dar um toque de cor. Um pouco mais vibrantezinha. Mas não tão exagerada. E aí, eu usei esses dois tons de rosa. Aqui, esse tom de rosa e o tom de Tiffany. E aí, eu vou usar o mais clarinho nesse detalhe aqui, ó. Isso aqui é EVA também. Que eu vou colocar no elefantinho. Então, ao invés de eu fazer isso aqui também com massinha. Da maioria das vezes eu vejo o pessoal usar. Eu vou usar o EVA. E aí, como que eu tô usando esse EVA? Tô fazendo de forma mais prática também. Tô usando esse jumbão aqui, que é o grandão. Esse aqui, acho que tem uns quatro centímetros. E aí, a partir de um, eu já faço dividindo aqui no meio. E fica bem certinho o tamanho de todos igual, assim, sabe, gente? Então, eu já vou agilizando também as etapas, né? Os processos. Só que aí, aqui eu tenho que colar com cola instantânea. Porque senão, ele descola e não fica bem pregadinho, né? Então, aqui tem que ser bem nas pontas com cola instantânea. Pra ele ficar bem certinho. E aí, o que que eu fiz? Eu tinha colocado o detalhezinho aqui, ó. Mas ele ainda tá meio solto. Então, eu consegui tirar. Vou colocar bem aqui no meio, ó. Seguro. Esse aqui, como ele é de qualidade, o EVA, ele já ficou aí, ó. E por mais que eu passe, pegue aqui um pouquinho da cola nele, ele não vai soltar, sabe? Aquele outro rosa ali, não gostei, não. Ele ficou exagerando ali, saindo o coisa. Aí, o importante é, ó, as partezinhas ficarem bem coladinhas. E outra peça tem que tá extremamente seca, tá, gente? Tá super seca. E aí, eu vou colocar aqui por cima, de novo. O cabelinho, né? Porque é o charme. Poderia deixar sem? Poderia. Mas eu quis fazer assim. E eu achei que ficou bem lindo. E aí, eu fiz quatro com o olhinho aberto e quatro com o olhinho fechado. Eu amo esse olhinho fechado, gente. Da Primor. Não largo nunca mais esse olhinho, que é esse aqui, né? É o EP026. Eu... Já tá acabando minha cartela. Fiquei apaixonada e muito mesmo, sim. Então, ficou muito fofo, né, gente? Muito, muito fofo. Ficou perfeitinho. Toma cuidado pra não vazar, né? A cola instantânea. Meus dedos estão todos colados? Estão. Mas depois... Eu vou... Eu vou aproveitar e limpar, né? Depois sai facinho. Você pode esfregar com um pouquinho de sal, água. Depois você lava com sabãozinho em pó, detergente. Enfim. Tá novo. Tá bom? Então, é isso. Eu tô finalizando aqui. Vou ainda colocar, inclusive, a fita, né? A fita aqui no... Na partezinha do pescoço. Que é o babadinho. E tá ficando maravilhindo, gente. Essa produção. Muito linda mesmo. Pra quem não gostava de circo rosa agora... Acho que eu tô me apaixonando. Acho que vai dar certo fazer mais vezes. E aí, gente. Seguimos com uma baguncinha, né? Agora, nos coelhinhos, gente. Tá muito fofinho. E eu decidi fazer, então, todas as bases. Não de biscuit dessa vez. Mas de... É... EVA mesmo, tá? Então, eu cortei o EVA com furador. Que eu tenho grandão. Que ele é de 4,5. Então, ele fica perfeitinho. Pra mãezinha só passar a cola aqui e colar onde ela quiser. E fica super delicado, né? E eu não tive que perder mais um dia fazendo base. Mas, às vezes, nem nada. Dessa vez, eu quis adiantar mesmo. E combinou, né? Não é todo o tema que combina com a base de EVA. Mas, esse daqui combinou. Então, eu achei que ficou bem fofinho mesmo, gente. Bem fofinho mesmo, né? Uma gracinha. E aí, eu vou terminar de colar tudo. Vou terminar também de colocar os... Os babadinhos nas foquinhas. E isso aqui vai o dia todinho. Porque só pra franzir aqui, gente... Demora demais, né? Mas, vamos que vamos. Já cortei mais aqui lacinhos também. Com furador. E aqui facilita muito. Porque aqui, no caso do coelhinho, eu já coloquei todos amarelinhos. Pra ficar bem legal. E aí, por último, eu vou mostrar pra vocês como ficou completo. Então, esse bloco não é tão grande dessa vez. Porque eu realmente tava correndo pra terminar. Mas, eu queria mostrar pra vocês algumas etapazinhas. E é isso. Vamos que vamos. E agora sim, tudo prontinho. Olha só que produção maravilhosa, gente. Que ficou... Ficou linda demais. E aqui é a quantidade que a cliente pediu. Mas, eu fiz bem mais do que pedido, na verdade. Tá na outra mesa. Porque agora eu quero deixar algumas peças de temas mais corriqueiros à pronta entrega. Porque eu não tô dando conta. Então, pra mim, tá sendo melhor deixar algumas peças quando aparece o cliente e já tá pronto. Né? Essa daqui, inclusive, é um tema que eu sei que sai pra muita gente. Mas, pra mim, eu não tinha feito ainda completo, assim. Pra deixar a pronta entrega. Então, agora vai ter. Deixa eu mostrar de pertinho, então. Aqui. Olha só a foca, gente. Que coisa mais linda que ficou, né? Ela ficou muito fofinha, muito lindinha. Simples, delicada, né? Ficou maravilhosa. O leãozinho. Que, na verdade, não era pra ter cílios, porque é um leão, né, gente? Mas, a gente coloca a pedida da cliente. Ficou assim. Um leãozinho com cíliozinhos bonitinho. Aqui, a elefantinha eu fiz de dois tipos. Ó, com o leão aberto e o leão fechado também. Então, eu amei demais. Vocês notem que eu coloquei os detalhes de EVA, né? Tanto aqui, ó, pra facilitar na cabecinha. Quanto na base, né? Então, a base é de EVA. Em vez de eu fazer de biscuit, eu fiz dessa vez de EVA. Porque combina muito com o tema. Fica fácil da mãezinha colar onde ela quiser também. E aí, fiz o coelhinho. Tá uma gracinha também esse coelhinho, gente. Que bonitinho. Olha só. Muito fofinho, muito fofinho. Mesmo, eu amei essa produção. Mas, a minha preferida é a macaquinha, gente. Porque, olha isso. Olha que coisa mais linda, né? Então, é a macaquinha. Coloquei o rabinho dela atrás também depois. A saia de fita, a base de EVA, cartolinha de EVA. Gente, muito linda, né? Fala sério. Olha que coisa mais chique. Fala mais fofinha desse mundo. Acabamento lisinho, perfeitinho. Então, ela ficou perfeita. E aí, eu fiz a combinação de cores, né? Com base no que a cliente me mandou. E sempre assim, ó. Um azul. Azul, no caso, aqui não é azul, tá, gente? No vídeo pode parecer azul, mas é um turquesa. Então, turquesa. E o rosa, que é um rosa um pouco mais... Ai, não sei que tom de rosa é esse, gente. É tipo um rosa antigo. Ou um rosa... Que não é rosa rosa. Vocês veem a diferença aqui, né? E ele é lindo, 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 lindo. E aí, eu aproveitei uma de cada pra completar meu portfólio desse tema. Porque eu já tinha feito as bonequinhas antes, né? Um tempo atrás. Tinha feito já as bonequinhas. Cabeça da Nutella. Inclusive, a cabeça da Nutella aqui é com aquele molde novo de rostinho, né? E aí, eu aproveitei. Fiz também a girafinha. Que não tinha no pedido da cliente. Mas eu fiz pro meu portfólio aqui. E deixei os outros aqui junto com os que eu já tinha pra completar a coleção. Então, olha, gente. Que gracinha. Aí, esse daqui eu coloquei na basezinha. Como se fosse de um picadeirozinho, né? Também. Coloquei a velinha do lado da macaquinha aqui pra fazer uma caixinha cenário. E ficou assim, né? Ficou o kitzinho completo, maravilhoso. E aqui no finalzinho, eu acabei colando uma bolinha também pra dar um charme. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Ficou encantador, né, gente? Muito encantador. E agora, a gente vai pra uma palavra aí que eu tinha feito uma reflexão com o pessoal lá do curso. Lembrando que em outubro aí, provavelmente, a gente vai abrir nova turma do curso Criando Compaixão. Que é o curso do básico ao avançado. Quem tiver interesse, fica ligado aqui no canal. Próximo mês. Em todos os vídeos eu vou estar falando um pouquinho. E daí, quando eu abrir vagas mesmo, vocês vão saber, tá bom? Então, bora lá. Tê, Thay, Josilma, Jaqueline. Isso, Jaqueline. Assinara. Quem mais? Como é que vocês estão, gente? No final da semana, já? Espero que vocês não estejam igual eu. Vocês nem imaginam essa carinha aqui, tá só arrumada. Mas o corpo tá exausto. Fernanda tá aí, a outra Fernanda tá bem. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Hoje a nossa live, eu decidi entrar aqui, gente, hoje, pra conversar com vocês um pouquinho. Tanto da turma 1 quanto da turma 2, né? A turma 2 ainda não consegui reunir o pessoal pra ver o rostinho de todo mundo. Reunir só uma vez, né? Alguma das meninas, mas ainda tem gente que eu não conheço. Temos um Joel entre nós também na turma 2, que quero muito conhecer, vendo no vídeo. E aí a gente vai ver outras datas, outros momentos, pra ver se a gente consegue fazer isso pelo Zoom. Ou pelo Google Meet, né? Que chama? Google Meet. Tá bom? Tá tudo bem aí, né? Com vocês. Gente, como é que tá a motivação de vocês hoje? Sincerona, assim. Sincerona. Como é que tá? Como é que tá sendo o curso pra vocês? Vocês estão conseguindo focar nas aulas? Vocês estão conseguindo fazer as peças das aulas? Quanto tempo vocês estão conseguindo tirar na semana pra dar uma olhada no curso e fazer? Podem ser sinceros, não. Sem julgamento aqui. Quero saber de verdade como é que tá sendo aí pra vocês, tá? Sem desculpa. Sem desculpa. Fala a verdade, tá? O que é que tá rolando aí com vocês? Quero saber. Isso vai fazer toda a diferença no que eu vou falar aqui hoje também, tá? Por isso que eu preciso da resposta sincera de vocês. Eu quero começar hoje essa live, assim, depois as minhas forem chegando, vão acompanhando ou assistindo do começo, pra gente não demorar muito. Mas eu tenho duas coisas que eu queria falar com vocês. Primeiro, eu gosto sempre de trazer aquela leve reflexãozinha, né? Vocês sabem. Por quê? A gente trabalha muito durante a semana. A gente tá ali naquela correria o tempo todo. E raramente a gente para um pouquinho também pra cuidar da motivação, cuidar um pouquinho da mente, né? O que não é pra ser. É pra gente fazer isso todo dia um pouquinho, né? E eu falo muito disso, que pra quem faz devocional isso é essencial. Mas pra quem não faz, por exemplo, tem que buscar, então, outras maneiras aí de tentar fortalecer a parte da alma, né? A parte da mente. Pra que você não se esgote. Eu tô muito esgotada esses dias. Eu vim hoje falar com vocês, assim, sincerona mesmo. Porque eu tô bem esgotada. Como eu venho do começo do ano já nessa pegada dos alunos, né? E das aulas. Tanto pros cursos aqui, quanto pra constelação lá também. Eu acabei até, assim, desacelerando um pouco o ritmo da constelação. Porque tá muito puxado pra mim. Muito puxado. Eu peguei algumas encomendas grandes que eu achava que eu ia dar conta, sabe? No meio das coisas. Mas tá me cansando demais. Porque é tudo junto agora, né? Tanto a parte dos cursos, canal, aula, demonstração, parceria, tudo junto. Não que eu já não fizesse isso. Mas agora tá mais puxado ainda. E vai chegando o final de ano, vai ter muita programação na igreja também. Então eu começo a ficar sobrecarregadíssima. Essa semana, na segunda-feira, eu já cheguei assim. Já comecei a semana esgotada. E esgotada. Sabe que assim, as forças já não tinham. Mas a gente não pode parar, né? E a disciplina é uma das coisas que eu quero transmitir pra vocês sempre. Porque embora a gente tenha sem vontade. Embora a gente tá cansado. A gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? E eu tô com uma encomenda aqui bem grande mesmo. Assim que eu achei que eu não ia dar conta. E eu ainda tô aperreada com ela. Por isso que eu não consegui vir mais vezes aqui fazendo live com vocês. Mas eu queria muito hoje falar com vocês sobre essa questão também do equilíbrio. E do nosso próprio posicionamento com relação à nossa rotina. A administração da nossa rotina. Eu falo primeiramente pra mim, né? Primeiramente pra mim. Porque, gente, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Principalmente quem trabalha fora. Eu tenho alunas aí, né? A Líbia também, que é da turma 1. Ela agora tá trabalhando fora. E a bichinha quase não tá pegando no biscuit. E ela fica agoniada. Porque é uma coisa que ela ama. Mas faz parte, né? Tudo faz parte. A gente tem que ver qual é a nossa intenção, o nosso propósito, o nosso foco. E correr atrás disso da melhor maneira possível, né? Se no momento tem que trabalhar fora, continua. Mas não deixa de semear na parte do campo do biscuit. Se você quer algo, quer viver disso um dia, né? Então, sacrifícios a gente vai ter que fazer. Como eu sempre falei pra vocês, eu quando também comecei com jornada dupla, eu trabalhava e ficava madrugada modelando no outro dia pra acordar de novo cedo, sair, né? Passar o dia fora. Então, não é fácil. Mas quando a gente tá com essa empolgação, né? Que a Sinara falou, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeitinho. E eu queria ler pra vocês, hoje eu não vou ler versículo nem nada, mas eu queria ler o trecho de um livro que eu acho muito bacana. falando assim, eu não consegui ler esse livro inteiro ainda, mas ele fala sobre isso aqui, ó. Tempo, a agenda e o foco. Quem já leu esse livro, ou quem não leu, quiser procurar esse livro pra ler, procurem porque ele ajuda bastante. É um livro cristão, é um livro que vai relacionar, como eu sempre falo, fé e trabalho, né? Então eu gosto bastante. Gente, e ele vai nos dar um norte sobre muitas coisas. E aí no capítulo 1, eu queria ler essa frase pra vocês, que ele fala assim, ó. Enquanto não nos posicionarmos e não fizermos a escolha, viveremos num mundo que não escolhemos nem desejamos. Olha só. Enquanto não nos posicionarmos e não fizermos a escolha, viveremos num mundo que não escolhemos nem desejamos. Entendeu? E essa questão da escolha realmente é um posicionamento. Eu escolher o biscuit pra minha vida, eu preciso fazer muitas vezes alguns sacrifícios, né? E eu tô falando aqui não de você tipo, ah, não quero mais meu trabalho, vou sair, vou focar só no biscuit. Não. Mas que você precisa sacrificar muitas vezes um tempo que você poderia fazer qualquer outra coisa pra se dedicar na modelagem, pra se dedicar no aprendizado, pra tá ali todo aquele tempinho que você tem ali, que você escolheu, nem que seja uma hora, duas pra você de fato pegar na massinha e modelar. O curso não vai fazer você vender se você não aplicar. O curso não vai fazer você ser visto se você não executar, né? Então é aquela coisa. O curso pode ser completinho, né? Do começo até o fim. Mas se o seu posicionamento de não colocar em prática não fluir, você não vai ver resultado. Né? E essa questão de posicionar e fazer escolha é justamente pra gente poder um dia viver aquilo que a gente de fato escolheu. Né? É isso que a frase falou aqui. Se a gente não faz uma escolha, se a gente não se posiciona, tudo fica do mesmo jeito. Eu vou continuar na mesma rotina, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas e eu não vou ver progresso nenhum. Né? Então, muitas vezes a gente precisa dar uma pausa assim e pensar, poxa, o que que eu posso melhorar agora, né? O que que tá faltando pra mim? Eu tô desmotivada por quê? Eu tô desanimada por quê? Será que eu tô realmente assim no caminho certo? Não tô? A gente tem que questionar essas coisas. Será que eu quero realmente o biscuit como venda ou eu vou continuar ali como hobby, aprendendo aos pouquinhos, trabalhando de fato na hora que eu preciso, na hora que eu quero? Isso é uma escolha. Se você escolher fazer do biscuit de fato só um hobby ou uma segunda opção de trabalho, tudo bem. A escolha é sua e você tá certíssimo em escolher o que você quiser. E aí você vai se dedicar naquele tempo que você tem. Mas se você quer fazer do biscuit um dia, a sua meta pra você viver dele, pra você viver do artesanato, sustentar a sua casa, pra você de fato alcançar os seus objetivos, seus sonhos, realmente precisa ter ali um posicionamento mais firme, uma escolha mais firme e sacrifícios a fazer. E aí entra a questão da disciplina, né? Que nem eu falei pra vocês, eu comecei a semana extremamente cansada. extremamente cansada, mesmo assim que eu não tinha... Vocês viram que eu apareci bem pouco nos stories nessa semana, né? Eu apareci porque eu fiz a live lá que eu tinha sido convidada e tudo, e fui postando uma coisinha ou outra, mas gente, não consegui, né? Porque eu tô realmente muito focada aqui no que eu preciso terminar e falta muita coisa ainda. Mas a disciplina tá aí. Tem que fazer, tem que fazer. Fazer o quê? Né? Peguei o compromisso, agora se vira. Não é isso? Então, a disciplina, ela é muito importante e as nossas escolhas é que fazem realmente diferença, né? E aí tudo tem questão de equilíbrio também, tudo tem questão de a gente não se acomodar, né? Não se acomodar. Por isso que eu comecei perguntando como é que vocês estavam, sinceros mesmo, assim, sinceras, o que que vocês estavam sentindo? Se você estava desmotivado? Se realmente tá sendo difícil? O que que tá sendo mais difícil pra vocês nesse início, né? Nesse começo aí? Ou pra quem já terminou o curso, por exemplo, o que que tá sendo mais difícil? Falem pra mim, agora, nesse momento pra vocês, é conciliar a rotina? É o quê? Né? Então, assim, eu acho que conciliar a rotina é uma das coisas mais difíceis, realmente, mas não é impossível. É aquilo que eu falo pra vocês. Não é impossível. Dani, tô sentindo sua falta demais, Dani. Demais, pensei em você esses dias todinho aqui. Tava querendo que você aparecesse na live mesmo. A Dani é da turma 1, gente, tá? Ó, a Sinara falou assim, ó, isso, trabalho durante o dia todo, só estou tendo tempo à noite pra me dedicar ao biscuit, mas estou conseguindo fazer e vender também. Na minha primeira venda foi de quatro potes de bolachas. Olha só que bacana, né? Que bacana. É isso, sabe? É isso, é a empolgação, a garra e a determinação de vocês. Eu sei que o corpo, às vezes, gente, é, aí eu sei, eu sei. Tem hora que bloqueia que a gente realmente não consegue fazer mais nada. Aí tem que descansar, tá? Tem que descansar mesmo. Mas se todo dia você pegar um pouquinho na modelagem, você vai melhorando, vai ampliando, vai criando portfólio, vai fazendo tudo que tem que fazer até, né, começar a colher. E a Sinara, ó, já tem encomenda, e ela é da turma 2 aí, tá com pouquíssimo tempo no curso, né? Então, é isso. Eu quero muito que vocês pensem nisso, nessa frase, vou repetir, né? Depois eu coloco ela lá pra vocês. Enquanto não nos posicionarmos e não fizermos a escolha, viveremos num mundo que não escolhemos e nem desejamos. Então, se eu desejo, eu almejo alcançar algumas coisas com o trabalho em biscuit, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que, de fato, arranjar um jeito, né? Dar um jeitinho, tá bom? E aí, gente, tem um outro pedacinho aqui desse livro que eu tava vendo, que eu também queria só ler aqui rapidinho, é bem pequenininho, tá? Ele fala sobre essa questão da administração do nosso tempo, né? Administração da nossa vida como um todo, e a fé e o trabalho. E aí, ele fala sobre a gente ter um estilo de vida, ter liberdade, né? E fala sobre o serviço em si. Então, sobre o estilo de vida, ele fala o seguinte, ó. A primeira coisa que você precisa decidir como administrador do seu próprio negócio, né? É o estilo de vida que você quer ter, né? As suas ambições, elas vão definir a sua garra pra alcançar o que você quer. Se as suas ambições não são altas, e aqui eu tô falando de ambição, não no sentido de ostentação, não no sentido de, tipo, porque tem pessoas que, né, entram nesse ramo achando que vai ganhar milhões de dinheiro logo no primeiro mês, né? E é ilusão. Então, mas eu tô falando de almejar coisas grandes, almejar realmente aquilo que você sonha com o trabalho. Então, ele fala, a primeira coisa que você precisa decidir como administrador é se eu que estilo de vida você quer ter, né? É um estilo de vida de qualquer maneira, que a hora que você der vontade você vai lá e modela, ou você quer um estilo de vida disciplinado, que você realmente coloca horários, que você realmente senta e faz acontecer, pra lá na frente, quando você pegar encomendas e pegar compromissos, você saber cumprir, né? Então, o estilo de vida que você vai manter, a sua rotina diária, como você vai organizar isso que vai fazer toda a diferença, né? Então, ele fala sobre isso, né? O estilo de vida, voltando aqui pro livro rapidinho, você tem que escolher aí o estilo de vida que você quer ter, se é desorganizado ou organizado, né? Ele fala sobre a questão da liberdade, na questão de administrar o nosso tempo, né? Ele vai falar assim, ó, a segunda coisa que você precisa decidir, e ele tá falando desde o início de escolhas, lembra que eu falei? De decisão, tá? A segunda coisa que você precisa decidir como administrador, é como você vai usar a sua liberdade. Você é livre, se você quiser fazer na hora que você quiser fazer. Mas se você coloca uma posição na sua cabeça, não, esse horário, eu vou pra escola do biscuit, entendeu? Esse horário, eu vou fazer isso, eu vou modelar. Você se posiciona, você escolhe usar a sua liberdade a favor do que você quer, eu tenho a liberdade de estar descansando, quando eu chego do trabalho cansado, quem trabalha fora, né? Mas eu posso fazer o quê? Chegar em casa, tomar um banho, fazer a janta ali, arrumar, tirar um tempinho, uma horinha ali de descanso, vou ver a TV, vou fazer alguma coisa com as crianças, enfim, e aí descansar um pouquinho, ai, agora eu vou dormir, tô tão cansada, não, mas, peraí, vou lavar o rosto, deixa eu ir, só uma horinha mexer, só uma horinha mexer ali, esse é o horário da minha aula, entendeu? E aí você vai lá e você coloca a mão na massa, e aí você faz disso, dá sua liberdade uma disciplina. Você pode descansar, você pode ficar sem mexer na massinha, mas se você quer realmente se posicionar, escolher isso pra sua vida um dia, você já tem que começar a decidir isso agora, de ter disciplina, né? E aí, quando a gente usa a nossa liberdade de forma madura, a gente pergunta a si mesmo, né, muitas vezes antes de decidir o que vai fazer, a gente se consulta, né, antes de avançar, antes de executar, de fato a gente pensa como que a gente pode organizar melhor essa disciplina, essa rotina da gente. E aí ele vai falar depois sobre servir, né, também uma decisão, a quem você quer servir? Essa pergunta é muito interessante, gente. Oi, Bia, boa noite, boa noite pra quem tá chegando. Nena chegou também. Tô no terceiro ponto aqui da reflexão, gente, mas já vai, já depois vocês assistem no começo, tá? E aí ele fala, a terceira decisão que você precisa tomar como administrador é a quem você vai servir. Olha só isso aqui. Assim como todos nós prestamos contas a alguém, também servimos a alguém. Num primeiro momento, você pode até questionar e dizer que é o chefe, né? Não, eu sou a chefe, eu tô escolhendo trabalhar com descrição e eu que sou a chefe, tá? Mas não importa qual seja a resposta, você serve a alguém. Mesmo você sendo chefe, você tá servindo a você. Você precisa, você é chefe e você é o funcionário. O peso é duplo, a jornada é dupla também do biscuit, né? Então lá fora, muitas vezes a gente serve aos outros. Até quando você vai querer servir aos outros? É essa a pergunta que ele indaga aqui pra gente, né? A quem você quer servir? É melhor você um dia, você trabalhar agora pra você servir a você e a sua família? Ou pra você continuar servindo aos outros? E eu tô falando no servir aqui, não no sentido de serviço... Ai, como é que eu posso falar? Não no serviço de... Ao próximo, assim, tipo aquele serviço de benefício, de bondade. Não tô falando desse tipo de serviço. Tô falando de serviço trabalho mesmo, tá? Trabalho mesmo. Entendeu? Então, a quem você quer servir, né? Hoje você vai estar ali dando o seu tempo, sua energia... Você tá ganhando por isso, obviamente. Você tá no trabalho fora, você tá ganhando por isso. Mas você poderia, talvez, estar ganhando muito mais servindo a sua família, né? Se você realmente colocar um posicionamento na sua vida pra alcançar seus objetivos. Claro que tudo tem N milhões de fatores que vão envolver até a gente chegar nesse ponto. Tá, gente? Como eu falei pra vocês, eu levei cinco anos pra conseguir equilibrar a minha rotina no sentido, assim, de... De trabalho mesmo. De, tipo, agora eu posso decidir que hora eu vou dormir. Agora eu posso decidir que hora eu vou sair. Agora eu... Entendeu? Demorou. Eu fui serva ainda, muito tempo ainda, do tempo que eu não tinha, das coisas que eu tinha que fazer. E é normal. E em algum momento a gente vai ser escravo daquilo que a gente precisa. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter a liberdade. Que é o que ele falou antes. De escolher, de fato, a quem a gente quer servir. Eu quero servir a quem? A mim e a minha família. Então eu vou trabalhar pra isso, né? Eu quero ser chefe e eu quero ser a minha... Eu sou a minha empregada, mas eu quero ser chefe também. Eu quero poder decidir quando eu vou fazer, o que que eu vou fazer. Hoje, gente, ó... Eu escolho os temas que eu quero trabalhar. Entendem? No começo a gente pega de tudo, é normal. Mas hoje eu decido com o que eu quero trabalhar. Às vezes chega alguém com um tema e eu olho assim, não... Esse tema, não, 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 não. Entendeu? Aí eu vou e passo pra outra pessoa que queira fazer. Inclusive, gente, essa questão de passar pra outras pessoas. Vocês que são alunos aqui da turma 1. Tem algumas meninas que eu já indico, tá? Quem faz os meus cursos e que eu vejo, gente, que realmente se destaca. Que eu vejo que realmente tá se dedicando. Tem um grande potencial de eu indicar bastante. Porque eu recebo muita solicitação de pedido. Só que eu não vou indicar qualquer pessoa. Entendeu? Eu não posso. Não posso me dar o luxo de indicar qualquer aluna. Por quê? Porque é o meu nome que tá indo junto com a indicação. A cliente me procurou porque ela quer ver uma peça no nível da Esté. Entendeu? E aí, se eu encaminho pra outra pessoa, pra uma aluna minha. Por mais que eu sei que ela não faz igual. E eu explico pra cliente que ela não faz igual. Mas se eu vejo que a pessoa é uma pessoa que faz uma modelagem. Que realmente ela se dedicou a fazer aquele acabamento perfeitinho. Que tá realmente ali no agrado. Dentro daquilo que eu já conheço. Que a cliente quer. E que é uma pessoa que consegue administrar todas as outras áreas da vida dela também. Aí eu consigo indicar. E qual é essas outras áreas que eu falo? É justamente o tempo pra entregar no prazo. Já pensou em indicar uma pessoa? E depois vocês pegarem aí e não conseguirem dar conta? Né? Aí quem fica na reta sou eu. Porque eu indiquei. Que coisa feia que fica. Né? Então, por exemplo, a pessoa saber lidar. Se posicionar no orçamento. Né? De passar o seu preço. Não ficar insegura. Ai, a Esté me passou. Esse é o cliente. Quanto que eu cobro, Esté? Eu te viro. Te ensinei. É você que vai cobrar. Com o seu preço. O meu preço não é o seu preço. Entendeu? E nem vem com essa de Ah, eu vou cobrar mais barato. Porque o meu é diferente da Esté. Não. Então, se você faz um trabalho bem feito. Se eu te indiquei. É porque você faz um trabalho bem feito. Certo? Parte daí. Você cobre o valor justo que é pra cobrar. Com todos os custos envolvidos. Com tudo que tem que ser feito. Até porque você não ganha massa que nem eu ganho. Da parceria. Né? Então, você tem que tirar os seus custos tudo direitinho. Então, é um monte de coisa que envolve. Indicar alguém. É um monte de coisa que envolve, tá? Então, envolve atendimento. Envolve compromisso. Disciplina. Tudo isso. E eu vou vendo isso no decorrer do curso. Com as alunas. E eu tenho já alunas da turma 1. Que eu indico sem medo, gente. Sem medo. Eu não abro pra dizer. Ah, eu indico fulano. Ou eu indico ciclano. Porque senão gera ciúme, né? Não quero isso. Não quero desentendimentos. Mas, cada um tem que entender que se você realmente se dedicar. E se você realmente começar a se destacar. Você tem um grande potencial de avançar sozinha. Mas também com um pouquinho da minha ajuda. Né? Porque eu vou estar ali sempre dando aquele apoio. Sempre dando aquela força. Quem passa pelos meus cursos. Mas aí, voltando. A última pergunta é a quem você quer servir. Né? Você quer servir a sua família? Você quer servir a você? Então, começa a trabalhar pra isso. Tá bom? Então, a gente trouxe essa reflexão hoje à noite. Eu queria muito trazer essa reflexão pra vocês. Sobre como administrar, né? As meninas que perderam aí o comecinho. Depois assistam, tá? Que eu falei de uma frase bem interessante. Sobre posicionamento e escolha. Então, a gente foi falando sobre isso até aqui. Certo, gente? Tá bom? Então, um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Um bom final de semana pra todo mundo. Tá? Coloca a mão na massinha. E vamos que vamos. Mas é isso. Beijo, gente. Fica com Deus. Tá bom? Deus abençoe todo mundo. Um ótimo final de semana. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri